Olá pessoal, aqui é o Otaku hoje trazendo para vocês mais um episódio Pokémon XY. Espero que vocês estejam gostando. Se não são inscritos no canal, cliquem no botão vermelho inscrever-se aí embaixo do vídeo, ative o sininho e deixe seu like. Por quê? Porque o YouTube anda bugado. Se vocês não fizerem esses três passos, vocês não vão estar recebendo novos vídeos do canal. E também o YouTube vai estar cancelando a assinatura do canal, certo? É por isso que o canal anda perdendo muitos inscritos e quase ninguém anda comentando também. Então vamos estar enfrentando aqui o Brenda, que é o nosso rival. Então vamos lá. Vamos estar dando acelerado. Vamos bater nele com esse daqui. Beleza, numa só. Lembrando, compartilhem pessoal. Compartilhem que isso vai ajudar bastante na divulgação do canal. Eu queria estar trazendo mais séries novas aqui, porque esse jogo aqui, essa Racky Home não é nova, certo? Deixa eu ver aqui, tem uma Tertwee. Ok. Então vamos estar descendo por aqui. Beleza. Vamos vir aqui. O Brenda voltou para a cidade. Vamos estar dando uma recuperadinha. Ok. Vamos passar por aqui. Vamos estar evitando os Pokémon selvagens e vamos voltar para o laboratório. Vamos lá, professor. O que tem aí para mim? Beleza, recebemos a Pokédex. Ok. Vou estar recebendo agora as Pokébolas? Ótimo. Beleza. Certo, então podemos estar saindo. Deixa eu ver em opção para estar acelerando. Ah, já está no máximo. Ok. Deixa eu ver. Tá bom mesmo, vai. Vamos fazer o que? Opa, nossa mãe está vendo aí? Ela está nos dando tênis de corrida, é isso? Deixa eu ver se é o tênis aqui para a gente estar correndo feito maluco. Ok. Ok. Vamos vir por aqui. E beleza. Pronto. Pokémon selvagens não vão nos incomodar mais. Deixa eu ver se eu acho... Vou tentar achar duas vezes só no máximo. Um Lucar, um Riolo, alguma coisa assim. Vai, vai. Vai, mais uma, vai. Nunca é demais, né? Tentar achar um Lucar ou um Riolo aqui. Eu estava achando tão fácil quando eu estava em offline e upando aqui. Tepig. Beleza. Eu quero um Riolo ou um Lucar nesse matinho. Agora é assim, né? Em offline estava fácil, fácil de achar ele. Agora quando se joga, não se acha. Caramba, meu. Aqui, Lucar. Deixa eu ver qual o ataque mais fraco dele para eu tentar alguma coisa aqui. Eu acho difícil, né? 85, 70, 40. Já morreu, né? Já morreu. Foda-se, não queria ele mesmo. Tenta pegar outro. Beleza. Vou vir por aqui. Vem aqui no 7 Pokémon. Beleza. Agora vamos sair dessa cidadezinha. Não vou tentar pegar Lucar nenhum daquele lado ali, não. Que está muito fraquinho. Ok. Quem sabe mais para frente ou em algum outro mato não tem um Lucar bem mais forte, né? Então vamos lá. Watermoon. Watermoon. Agora vamos dar uma aceleradinha, né? Porque eu perdi bastante tempo ali procurando um maldito Lucar no mato. Olha só, só porque eu não enchi o saco aqui, né? Não quero o Charlotte. Não me interessa o Charlotte. Vamos lá enfrentar esse menino aqui. Takalipal. Takalipal. Ok. Já era menos um. Pig Knight. Não me interessa. Será que tem alguma coisa aqui também? Olha, mas um treinadorzinho. Deve ser como gêmeos, né? Ou cronados, né? Lembrando, pessoal. Se vocês não forem inscritos no canal, clique no botão vermelho e inscrever-se aí embaixo do vídeo. Certo? A inscrição é gratuita. E ative o sininho também. Deixe seu like e seu comentário. Porque senão o YouTube vai tirar a inscrição. Certo? Ando perdendo muitos inscritos por causa dessa maneira aí. Não estão fazendo os três passos no mínimo. Que é estar se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o like. Tudo quanto é vídeo que vocês forem vendo, pessoal aqui do canal, deixem o like. Porque se vocês deixarem like só em um, depois não deixar mais em nenhum, né? Aí, o que acontece? O YouTube vai pensar. Ah, só gostou de um ou algum só. E não está nem aí. Então, isso acaba afetando aí. Eles vão lá e tiram, mesmo que você não queira, a inscrição do canal. Não vou pegar berries aqui, não. Porque senão vai demorar. O canal está passando uma crise feia pra caramba. Então, apoiem aí. Senão o canal, provavelmente, pode estar acabando. Fazendo fácil, fácil, pessoal. Vamos passar aqui no selo Pokémon. Ok. Ou seja, que vamos sair da cidade. Aí o carinha aqui, ah, tá certo. Vamos conversar com o nosso pai. Aí vai vir o Alec, né? Não está dando aquela cegarada. Porque todo mundo já sabe, né? Ele vai estar com a raptura no Haltz. É uma coisa enjoativa, né? Em Hacking Homes. Que... Jogos que é modificado por cima de Pokémon Emerald. É enjoativo demais. Raramente tem alguma coisa de diferente aí. Né? Então... Ok. Conversando aqui com o nosso pai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que vai vir o Damied. É o Damied? Sei lá. Tem jogo que o cara tem um nome diferente. Sei pra quem é isso. Mas tudo bem. Vamos ver se dá pra enfrentar algum treinador aqui. Ok. Beleza. Vamos bater em todos eles aqui. Será que algum treinador aqui vai me dar alguma coisa importante? Raro, né? Raramente vai dar alguma coisa importante. Beleza. Será que alguém aqui dessa cidade? Acho que ninguém aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Passar pelo outro lado. Vai ter uma treinadora aqui. Beleza. Vamos passar por aqui. Vamos ver esse treinador. Vamos ver se tem algum item aqui. Vamos estar pegando ele. A pokebolas. Acho que tem algum item aqui escondido. Tem. Potion. Vamos passar por aqui. Mais uns pokémons aqui pra estar empatando, né? Se não tiver repelente, é coisa complica, né? Duro isso. Então vamos enfrentar esse outro treinador aqui. Water Goon. Water Goon. Beleza. Water Goon deles. Só o Water Goon metendo o Water Goon na fuça. Ok. Beleza. Tem um item aqui escondido aqui. Dentro de nós, né? Da nossa visão. Vamos passar por aqui. Panchão, né? Não interessa a nós. O cara aqui vai se borrar de medo, né? Escondendo que é de uma garota. Uma manjão que trabalha em uma empresa. Vamos bater ele com isso daqui. Beleza. Enfrentamos aí. Vencemos. Ok. Vamos ganhar uma pokebola boa. É isso que ganhamos a miséria, né? Em troca da vida do cara. Beleza. Tem mais um treinador ali. E bem, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos do canal, se inscreva, ative o sininho. Deixe seu like também, comentário e tchau. Até a próxima.